Música Na manhã desta quarta-feira no auditório da escola de governo foi realizado o primeiro workshop do plano de políticas integradas sobre crack, álcool e outras drogas, o programa JF Mais Vida. O evento teve como objetivo oferecer aos participantes uma oportunidade de discutir a relação entre usuários e a rede de serviços. O evento foi destinado a servidores da Prefeitura de Juiz de Fora que atuam em equipamentos públicos e da Câmara Municipal de Juiz de Fora, secretários municipais, parceiros estratégicos como a Superintendência de Ensino e o Centro de Criminalidade. Capacitar é a primeira etapa de efetiva implantação do plano municipal integrado sobre crack, álcool e outras drogas do município de Juiz de Fora, o JF Mais Vida. Nós temos que enfrentar esse problema e a Prefeitura de Juiz de Fora com esse primeiro workshop, ela quer exatamente isso, mostrar para os servidores a importância de um trabalho em conjunto no combate ao tráfico de drogas que é um poder de polícia, mas principalmente cuidar do dependente, da pessoa que está doente e está sendo consumida pelas drogas. E o mais importante, além de envolver o paciente, a pessoa que é dependente química, também trazer para junto desse trabalho a família. A coordenadora do grupo técnico do JF Mais Vida, Cláudia Stunf, explicou que este workshop abre o processo das oficinas intersetoriais que serão realizadas de forma multidisciplinar nas áreas prioritárias, dando início à modelagem da rede de atenção a usuários de drogas e familiares. Nós estamos nesse primeiro workshop de políticas integradas sobre crack, álcool e outras drogas, buscando junto com o poder público, junto com as organizações não governamentais e organizações privadas um caminho, um caminho que ele seja pela vida. E para isso nós precisamos também capacitar os profissionais que vão atuar juntamente com os nossos programas. Porque dentro da linha da prevenção, do cuidado, da autoridade e da geração de renda, nós precisamos também adquirir mais conhecimento para lidar com toda essa situação. que esse é um chamado para um enfrentamento às drogas. A abertura do evento contou ainda com uma palestra ministrada pela psicóloga Poliana Santos da Silveira com o tema Reduzindo o Estigma entre Usuários de Drogas. Para saber mais, acesse nossa rede social ou ligue 36907245.